O torcida TED hoje tá no ritmo da velocidade, vejam só o pequeno Felipe de dois anos que já tá sentado no kart do primo Estevão, desde cedo ele já é ligado em esportes, segundo o paizão Jardel Felipe ainda gosta de andar de bicicleta e também a cavalo, é fera esse garoto hein, grande abraço pro Felipe e toda a família. Agora o torcida TED mostra essa galera que supera limites por meio do esporte, esse é o time do Instituto Braille aqui do Espírito Santo, são atuais campeões da Copa do Brasil de futsal pra deficientes visuais, parabéns galera pelo exemplo, um abraço e até o próximo torcida TED.